É mesmo sem te ver Eu posso sentir Onde faz o bem Eu consigo dormir Tento não falar É difícil te ouvir Tudo faz lembrar Olha eu te ver aqui Os fatos que eu gravei Os discos que ouvi Tô junto Eu sei de que O meu amém é o cara O meu amém é o cara Se eu te abençoar de chegar Hoje eu consigo te matar Eu sei de que O meu amém é o cara Deixe o tempo passar Hoje eu consigo passar E o meu amém é o cara O meu amém é o cara O meu amém é o cara Tento não falar É difícil te ouvir Tudo faz lembrar O meu amém é o cara O meu amém é o cara Tento não falar O meu amém é o cara Tento não falar O meu amém é o cara O meu amém é o cara Tento não falar Deixe o meu tempo passar A gente não consegue o que vai acontecer O que vale é que eu não falo de pensar em você As vezes é meu, eu queria o que dizer o que eu não falo de pensar sim Não tem a dor, eu não falo de pensar no estúdio Mas eu não sei as vezes é meu, eu queria o que dizer o que eu não falo de pensar A gente não pode pensar em você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL